Eu quero levar, eu quero levar... Olha aqui, se vocês estão pensando em levar dinheiro meu, vocês estão perdidos, porque eu não tenho nem pogaço. Eu quero levar a sua filha ao altar. Jeca, de sua livre e espontânea vontade, resolveu apoiar, resolveu apoiar... É tão burro que em vez de pegar a mão da fia, pega do pai, é Adelaço, a besta. Pela boca. Resolveu apoiar o único homem capaz de governar a nossa santa cidade. E esta união vem consolidar os nossos laços, os nossos ideais e a nossa vitória final. Viva Adelaço. Pela boca. Eu não aceito o meu pedido. Quem é que pediu ele em casamento antes? Não é você, é a menina. O coronel já aceitou. Você tem que aceitar também. Não vai fazer um papelão na família, vai? Você aceita? Aceitar o quê? Um cigarro, Jeca. Ah, aceito. Dá mais um pra fumar depois, pode? Pode. Você aceita? O cigarro, aceita? Aceito. Jeca, você aceita? Aceito. O Jeca aceitou. Com essas palavras, o Jeca vai arranjar para nós uma encrenca dos diabos. Onde se viu o Jeca apoiar o coronel Policato? Quando o finito souber disso, nós estamos fritos. Doutor, o pessoal está pronto para iniciar a festa. Pode começar. Queremos lembrar que esta festa é oferecida ao laborioso povo desta cidade pelo coronel Policarpo e pelo meu pai, coronel Polifácio Guimarães, que assim possibilitam ao povo desta cidade um momento de emoção e divertimento. Até o próximo. O que é isso? 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 O que é isso?